Oi todo mundo! Então gente, eu tô aqui no apartamento, então se vocês ouvirem a minha voz com um pouco de eco é porque o apartamento tá sem imóveis nenhum, nada do tipo e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, que é mostrando pra vocês as primeiras comprinhas que eu fiz pro apartamento, pra casa, enfim o que que acontece? Eu sabia que eu queria morar com o Fábio, ter o nosso cantinho mas o Fábio não tava muito adepto dessa ideia e eu morava na casa da minha mãe com o Fábio, a gente já morava junto e eu queria a nossa casa e eu falei pra ele, vamos tentar comprar alguma coisa nossa se a gente não conseguir a gente aluga, não sei, mas sabe, vamos atrás desse nosso cantinho e o Fábio não botou muita fé e eu queria muito e nisso eu tinha duas certezas, a primeira é que iríamos morar somente eu e o Fábio, independente de onde fosse e a segunda é que eu queria uma cama fria, então isso deu uma facilitada e por eu trabalhar na loja Artex, que é uma loja de cama, mês e banho eu comecei a montar todo o meu anchobal antes mesmo de ter uma casa antes mesmo de ter comprado qualquer coisa, antes mesmo de estar acertando qualquer coisa, gente minha casa saiu em maio de 2018, eu já tô comprando essas coisas desde setembro de 2017 então assim, uma loucura e hoje eu vou mostrar um pouquinho do que eu comprei pra vocês eu comprei dois kitzinhos lavados, tá? um é com barradinho aveludado, vem duas toalhinhas, uma branca e uma nude e a outra, o barradinho tradicional, vinha uma branca e uma chumbo mas o Fábio já pegou a chumbo pra sair da academia então, cada kitzinho desse com duas toalhas na Artex sai R$29,90 que eu acho um preço super acessível, porque a gramatura dessas toalhas são fantásticas e aí, gente, eu amo duas coisas verde, que é a minha cor preferida rosa e flores, eu amo e aí logo que eu entrei na bebe eu achei essa coxa aqui, ó essa coxa tem uma coleção papapassadésima então, provavelmente vocês não acham mais pra montar em nenhum lugar mas também apaixonei por essa coxa e eu posso até gravar um vídeo ensinando vocês como montarem aquelas camas de novela e tudo mais e um truque, gente, é pra coxa você sempre comprar um tamanho maior por exemplo, se sua roupa for casal, você leva a coxa Queen se sua roupa for Queen, que é o meu caso, você leva a coxa King e foi o que eu fiz aqui tá a minha etiquetinha, que é essa coxa Queen ela custava R$349,90 mas por ela que é uma coleção muito antiga eu falei que ela não acha por R$199 o legal das coxas da Artex é que todas elas são dupla face essa daqui, por exemplo, é uma 100% algodão percal 180 fios então eu posso deixar ela decorando a cama na casa e posso dormir com ela também vem a coxa e dois portas travesseiros esse é um lado do porta travesseiro e da coxa também e o outro lado são flores menores então eu posso estar usando a coxa desses dois lados daí, eu comprei essas duas cronhas porque elas são exatamente do mesmo tom das flores da coxa e outro trucão pra montar essa cama, gente quanto mais travesseiros, mais sabem quando a gente já toma vai ficar isso, é muito bacana geralmente você vai ter dois travesseiros do kit coxa duas cronhas do jogo de lençol e mais duas cronhas ou corta travesseiros que ordem com todo aquele conjunto pra ficar uma cama cheiona, tá? daí como era uma coleção muito passada não tinha em loja mas eu fui percebendo no site da Artex e eu achei o jogo de lençol que é esse daqui combinando que é o mesmo coordenado do jogo de lençol do kit coxa esse aqui é um jogo de lençol dobra-teca e todos os jogos de lençol da Artex eles vêm quatro peças o lençol de elástico, o lençol de cima e duas cronhas e essa cronha deles, ó, ela aparenta ser enorme porque ela tem as quatro abas americanas mas na verdade é só pra deixar o terceiro mais fofão então essa é a cronha e uma coisa que eu gosto muito é que os lençóis de baixo sejam sempre estampados e esse daqui ele é bem estampadinho, ó ele tem umas florzinhas bem delicadas espero que vocês verem aqui umas florzinhas bem delicadas então esse foi o primeiro coordenado que eu comprei e eu acho ele lindo é num dos tons bem que eu gosto mesmo depois dele eu comprei um coordenado que já tem pronto na Artex que eles chamam de kit cama, né? que seria o jogo de lençol mais o kit coxa que é esse daqui esse kit aqui, gente então ele já vai vir o jogo de lençol e o kit coxa a coxa desse kit é uma queen porque esse kit você tem que comprar o tamanho queen por conta do seu colchão e aí a coxa vai vir no tamanho padrão ela não vai vir no tamanho maior e esse aqui, gente, eu achei a coisa mais linda quando eu vi olha só um lado dele é assim e o outro lado dele é todo em aquarela olha que coisa mais, mais, mais linda e aí o lençol, ele segue a mesma pegada esse aqui é o lençol, ele segue a mesma pegada só que o lençol debaixo dele é lilás e até que ela, agora nessa coleção, ela até começou a trabalhar com um jogo de lençol de elástico, né? lilás, mas não é esse lilás que é um vivo quanto desse kit então o que me ganhou muito assim foi o jogo de lençol porque a coxa por si só já é linda, né? mas o jogo de lençol me ganhou vocês podem ver que eu comprei tudo muito colorido porque a minha casa inteira vai ser em tons de branco então eu posso brincar um pouco mais com as cores não vou ter tanto problema eu tô arrumando o piercing, tá, gente? então não tem tanto problema assim em relação a eu pegar um tipo de cor pra ornar pro quarto, tá? daí eu comprei eu montei esses dois coordenados e comprei um jogo de lençol que eu não comprei colcha pra ornar com ele porque não achei nada assim mas depois eu posso pegar uma coxa verde, uma coxa branca, enfim eu peguei que ele tava com um perfume muito bom ele é da linha 200 fios com toque de setinha da FET então isso é fantástico e o lençol de elástico deles também é colorido olha só ele é dobra feita em cima com poá o de elástico é verde e, gente, o toque de um 200 fios é fantástico é coisa de outro mundo o toque de um lençol de 200 fios a gente pensa, ah, 180 pra 200 fios não tem muita diferença tem, gente é um lençol muito mais fresco, muito mais gostoso e aí eu comprei esse lençol que depois eu posso ver uma outra colcha qualquer pra ornar ou até mesmo deixar ele só por debaixo assim ninguém vai ver e eu comprei também um outro kit colcha meu terceiro kit colcha que também não orna com nada tá? mas é porque eu me apaixonei pelos tons dele também comprei no tamanho King esse aqui esse aqui também não tem uma coleção mais passada ainda eu nem cheguei a ver ele na loja porque eu vi ele no site e me apaixonei na verdade uma colega de trabalho comprou e quando chegou pessoalmente eu amei ainda mais porque eu fiquei imaginando o meu quarto branco eu vou me aproximar pra mostrar pra vocês com um lençol de cama juntado a colcha nesse tom olha que lindo gente, olha só que lindo ele é todo branquinho com azul bebê rosê bebê é uns tons de azul é muito delicado então eu amei e o outro lado dele é a mesma estampa só que em padrões menores daí gente eu comprei uma das coisas mais importantes assim que é um protetor de colchão impermeável com o pillow top também não tá meio ruim porque pô gente a cama que eu comprei não é nada barata sabe então é em posseio de um protetor primeiro que assim não que a gente tenha bebê que vai fazer xixi na cama nem nada do tipo mas às vezes a gente sobe com o pé sujo na cama ou derruba alguma coisa porque eu e o Flávio a gente vai comer na cama porque eu conheço a festa rara que nós somos sabe então é sempre bom pra conservar o estado do colchão então eu comprei um protetor só porque eu acho que não é oxulado com tanta frequência mas depois eu pretendo comprar outro também esse aqui eu confesso que eu não comprei antes de saber que eu ia ter o apartamento eu comprei na semana em que eu assinei o contrato esse é do site da West Wing e aí é um capacho que tá escrito Home Sweet Apartment e eu achei a coisa mais linda do mundo eu já deixei ele separado pra colocar ele lá fora vamos para os jogos de toalha tá eu comprei uma toalha excelente fantástica uma intermediária e uma base conta e vou mostrar pra vocês esse primeiro kit que é da toalha mais colona é uma toalha 100% algodão frio egípcio e ela tem 600 de gramatura então é uma toalha bem profona e pra quem não conhece o algodão frio egípcio é considerado melhor qualidade de algodão do mundo então eu comprei no tom verde pra mim que é esse tomzinho aqui eu comprei ela no tamanho padrão porque essa toalha que eu vejo a gente da Atec ela já é no tamanho maior que o normal daí eu comprei a de rosto combinando com a minha toalha de banho e o piso também combinando o piso é legal porque ele é 100% algodão gente então ele vai absorver toda a água quando você sai do box qualquer coisa do tipo e pro Fábio eu comprei a de banho chumbo porque eu acho que provavelmente tem que ser sempre cor mais escura porque eles são mais fortes a chumbo pro Fábio não comprei de rosto pra ele porque ele não tem o hábito de usar e o piso chumbo tá então sempre eu quero manter o banheiro combinando as toalhas eu não quero misturar os meus jogos de toalha tipo tá uma frio egípcio e uma budemaria lá não não é o que eu quero daí a intermediária que eu comprei é a da Budemeyer essa eu comprei na loja das pernambucanas e eu achei a coisa mais linda porque ela tem os tons de verde também os tons de rosa que eu falei que eu gosto então eu comprei de banho pelo que eu me lembre não tinha de rosto nas pernambucanas então quando eu for usar ela eu vou colocar a verdinha de rosto da Fio Egípcio e vou pegar a iláxia que o egípcio que tem na Artex pra poder combinar com esse jogo e o piso de lá da Artex também eu aproveitei das pernambucanas eu ainda tenho mais um jogo de fora pra mostrar mas só pra finalizar o que eu comprei nas pernambucanas esse é a pintal de cozinha de abacaxi olha que lindo ai adorei gente esse daqui ele custou R$35,99 e comprei um pano de prato de abacaxi também ah mais um comprei dois dois paninhos de prato de abacaxi ai eu ganhei esse porta chaves da minha gerente da minha loja que ela foi pra Campos de Jordão e trouxe pra gente comprei também esse ron em madeira super lindo olha só ele eu pretendo colocar no nack da sala quando tiver um hack né que até agora não tem um hack e eu comprei esses quatro jogos americanos em tom de rosê champanhe porque a minha casa ela vai ser inteira em tons de branco cinza e rosa então eu acho que vai ornar vai ficar super bacana e ai o outro kitzinho mais básico que eu comprei é uma de 420 de gramatura isso mesmo 420 ela é bem basiquinhas mas talvez ela seja uma boa bosta pro inverno justamente porque aqui no apartamento eu não tenho um grande espaço pra secar as minhas roupas então o bom é que ela vai secar muito mais rápido então eu comprei uma blusa pink pra mim com a de rosto e uma verde pro fábio com a de rosto também então é isso gente essas foram umas comprinhas que eu fiz pro AP antes de pensar em ter qualquer casa ou qualquer coisa do tipo eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque eu ainda vou postar muita, muita, muita coisa referente ao apartamento e eu espero que vocês tenham gostado um super beijo e até a próxima tchau